Oi gente, vocês estão assistindo a sessão Achados e Perdidos aqui do meu canal e essa sessão é onde eu reúno coisas que eu comprei e eu achei que foi um achado ou coisas que eu comprei e achei que foi um dinheiro perdido Então é o seguinte, como prometido no meu último vídeo de achados e perdidos eu vou falar de desodorantes desodorantes que eu tenho aqui e que tem teoricamente a mesma função mas que não dão o mesmo resultado Primeiro de tudo eu quero dizer que isso aqui funciona pra mim, pro meu tipo de pele pro meu tipo de cabelo, pro meu tipo de corpo e pode dizer que pra você funcione de outro jeito, funcione ou não funcione também O perdido de hoje é o desodorante Dermoclaram da Dove Ele promete clarear a área onde é aplicado, no caso as axilas Eu tenho uma mancha escura embaixo do braço e embaixo só de um braço o que é esquisitíssimo, porque o outro não tem, mas enfim E aí eu sempre procuro desodorantes clareadores porque assim, quando eu uso a longo prazo eles realmente funcionam pra clarear a minha mancha Eu já fui no dermatologista e ela me deu um produto pra passar lá que funcionou super, mas enfim, eu não comprei de novo e eu comecei a usar o desodorante e também funcionou super Usei, testei o Dermoclaram da Dove que é hipoalergênico, ele é um bom desodorante como desodorante pra prevenir o CC Agora, como um desodorante pra clarear a mancha escura ele não funcionou at all E o que acontece? Quando eu não uso o desodorante clareador a minha mancha vai escurecendo cada vez mais Então, conforme eu fui usando esse desodorante a minha mancha foi escurecendo muito Então, além dele não ajudar a tratar a minha mancha piorou Não piorou por causa dele, é claro Mas ele também não impediu a mancha de voltar Desodorante Dermoclaram da Dove Ele hidrata a axila, mas ele não clareia a mancha Em compensação, o meu achado da vida E não importa quantos desodorantes eu ganhe nessa vida Eu testei já um monte, eu testo toda vez que chega aqui em casa Eu testo toda vez que tem algo novo na farmácia Mas eu não consigo achar um melhor que clareie mais do que as minhas axilas do que o Clarify Renove Aqui, ó, é B.O. Clarify Renove da Garnier Eu nem sabia que Garnier fazia desodorante, gente Eu nem sei como é que foi que eu testei esse desodorante Não lembro quando ele entrou na minha vida Mas ele entrou e eu nunca mais quero que ele saia Juro, gente, de todos os desodorantes que eu testo ele é o melhor pra clarear as manchas embaixo do braço Assim, a minha mancha fica quase invisível, juro Olha só, não sei se dá pra ver Mas se não dá pra ver, essa aqui dá pra ver um pouco Aqui, ó, tá vendo? É desse lado que a mancha é mais escura Porque ele é muito bom, ele clareia realmente as manchas E conforme você vai prolongando o uso a mancha não volta a aparecer Tipo, não é que o seu corpo pega resistência nem nada Ele realmente dá uma clareada na mancha e é ótimo Eu sou tão viciada nele que eu tenho os dois tipos Eu tenho aqui o aerosol e eu tenho aqui o rolon Porque eu levo pra viagem, vocês não estão entendendo Eu não troco Não é que eu não troco, eu trocaria se eu achasse outro Mas eu apenas não acho Eu, sinceramente, eu compro sem olhar o preço Eu compro com o preço que for porque eu só uso esse Então, o achados e perdidos de hoje de desodorante é isso aqui, ó Garnier Clarify Renove é um achado E a Dove Dermoclaran, infelizmente, é um perdido É isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se você concorda Se você discorda, me conta aqui nos comentários Não esquece de deixar o seu joinha Pra eu saber se você tá gostando desse tipo de vídeo Se você gostou desse vídeo E a gente se vê na próxima Ah, compartilha com as amigas também Pra eu ter a opinião delas E ajudar o canal a crescer, né, gente? Vamos lá E até o próximo